Relatório de Receitas Brutas. Poucos MEIs fazem isso e é uma obrigação. Está lá na legislação do MEI, se você acessar o Portal do Empreendedor, está lá dizendo que o relatório de receitas é uma obrigação do MEI. Deve ser feito todos os meses, ok? Inclusive, lá no Portal do Empreendedor tem um modelo desse relatório que você pode baixar para ir fazendo esse acompanhamento das receitas. Qual é a ideia? Para que serve esse relatório, né? Você vai todos os meses colocar lá quanto que você faturou, quanto que você vendeu de mercadorias, quanto que você vendeu de serviços e o total das suas vendas naquele mês. Você precisa ter isso todos os meses. E isso vai ajudar muito na realização de uma outra obrigação, que é a Declaração Anual de Faturamento, a chamada das índices MEI. Todos os anos, de 1º de janeiro, está chegando logo entre o dia 1º de janeiro e o dia 31 de maio, todo o MEI empreendedor individual tem que fazer essa declaração anual. Nessa Declaração Anual, vai informar qual foi a receita, quanto que a empresa MEI vendeu ao longo de todo o ano. Então, tem que fazer essa declaração. E o relatório de receitas ajuda, já que você está controlando lá todos os meses qual é o valor das vendas da sua empresa, qual é a receita que a sua empresa está tendo. Quando chega no período de fazer a declaração, você já tem isso tudo, basta somar todos os meses lá. Você pode criar até uma planilha aí, bem facilmente, com um somatório lá. Quando chega o período de fazer a declaração, já está tudo ok. Você só pega os valores e joga lá na declaração. Lembrando que você precisa fazer a declaração mesmo que não tenha faturado nada. Você vai informar zero lá na Declaração Anual de Faturamento. Se você tem empregado, a gente vai falar mais adiante, o MEI pode ter até um colaborador com registro em carteira de trabalho. Se você tem um empregado, vai precisar também informar lá, na hora da declaração, se teve empregado ou se não teve empregado clicando lá sim ou não. Está certo? Lembrando que para poder fazer a declaração, tem que estar com todos os boletos gerados. Não necessariamente pagos, mas todos os boletos gerados. Senão, não consegue fazer a declaração. Então, olha só. A declaração, ela ocorre, ela deve ser feita no dia 1º de janeiro até o dia 31 de maio de todos os anos. E o faturamento que vai ser informado ali é referente ao ano anterior. Então, por exemplo, agora em 2020, a partir do dia 1º de janeiro de 2020, você já pode fazer essa declaração. Quais valores você vai informar ali? O que foi faturado ao longo de todos os meses do ano de 2019, o somatório de todos os meses de 2019, certo? Então, a declaração ocorre no ano, sempre considerando o que foi faturado no ano anterior.